Música Não é por estar na sua presença, meu pesado rapaz Mas você vai mal, mas vai mal demais São dez horas, o samba tá quente Deixa a morena contente, deixa a menina sambar em paz Eu não queria jogar confete, mas tenho o que dizer Cê tá de lascar, cê tá de doer E se vai continuar embustido com essa cara de marido A moça é capaz de se aborrecer Por trás de um homem triste há sempre uma mulher feliz E atrás dessa mulher um homem sempre tão gentil Por isso para o seu bem Ou tire ela da cabeça ou mereça a moça que você tem Não sei se é pra ficar exultante, meu querido rapaz Mas aqui ninguém não aguenta mais São três horas, o samba tá quente Deixa a morena contente, deixa a menina sambar em paz Por trás de um homem triste há sempre uma mulher feliz E atrás dessa mulher um homem sempre tão gentil Por isso para o seu bem Ou tire ela da cabeça ou mereça a moça que você tem Mas por estar na sua presença, meu prezado rapaz Mas você vai mal Mas vai mal demais São seis horas, o samba tá quente Deixa a morena com a gente Deixa a menina sambar em paz Deixa a menina sambar em paz Deixa a menina sambar em paz Obrigado.